Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV, sexta-feira pessoal. Sextou aqui na obra, ficou muita chuva, choveu muito durante a noite e madrugada. Estamos aqui do ladinho da obra acompanhando as operações nessa manhã mais uma vez. Manhã de sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021. Estamos aqui bem cedinho, mais uma vez acompanhando as atualizações da data de hoje. Pessoal, já dá para ver as grandes partes das estruturas metálicas do estádio sendo montadas. Deixa eu ajeitar aqui, o celular está caindo. E aqui começaram as montagens desse outro prédio por aqui. Vamos chegar aqui um pouquinho mais perto. Deixa eu confirmar aqui na minha documentação qual que é aquele prédio ali. Então, esse prédio que une aqui essas duas partes, estavam montando o prédio 8 ali na frente. E o prédio 4, que é esse aqui da curva, enquanto se preparam para a montagem do próximo. Então, esse aqui da esquina é o prédio 4. Então, estou fazendo a ligação aqui entre o 4 e o 8. Essa parte aqui da esquina. Vamos aproximar um pouco mais. E chegar um pouco mais para o lado de cá. Então, esse aqui é o prédio 4, na esquina. O prédio 8 é aquele lá. Agora, estão montando essa parte entre esses dois prédios. Aquelas fundações maiores que a gente acompanhava, elas estão justamente ali. Já estão com os pilares instalados por ali. Confirmar se a grua não vai operar. Não estou vendo. Acho que o operador não está lá nem na cabine agora. Não deu para ver bem, mas acho que não está por ali não. Então, a gente está lá nesses três pilares por aqui. E é nesta área aqui que as escadas virão de verdade. Nesse cantinho aqui. Mais parte dessas bases por aqui. Tem um pessoal ali trabalhando. Também na realização de mais uma dessas bases maiores. Vamos chegar ali um pouco mais perto. Ali, aquela base já foi concretada. E não imagino a quantidade de concreto que foi necessária. Para a conclusão dessa fundação aí. Lembrando que cada caminhão betoneiro daqui tem oito metros cúbicos aproximadamente. Acredito que aqui deve vir uns dois ou três, sei lá. As maiores fundações são essas que a gente acompanhou aqui nesse cantinho. Enquanto aqui no prédio 8. Temos já os pilares montados aqui. Oito por aqui. Eles vão terminar esse prédio todo. Toda essa parte aqui. Para depois partir. Lá. Para o prédio 10. O prédio 10 está exatamente na diagonal oposta aqui. Dessa curva aqui. O prédio 10 é lá onde a perfuratriz está por ali. Então eles vão terminar essa área toda para depois passar para o lado de lá. Ali eles estavam aguardando o fim dos testes aqui nas estacas. Que aconteceram bem aqui no cantinho. Para evolução e termos de montagem dessa parte aqui. Aquelas partes amarelas eram responsáveis pelos testes de carga. Eles foram feitos aqui no cantinho. E agora eles estão livres ali para continuar nas fundações. E liberarem essa área. E o pessoal tem perguntado também. Eu dei uma olhada lá no projeto. Se a parte das fundações ia seguir aqui no limite dessa terraplanagem. Na verdade pessoal. A terraplanagem vai ter que avançar. Porque tem fundações segundo a planta. Dei uma olhadinha na planta lá. As fundações elas vêm mais ou menos até aqui no centro da tela. Elas vão ir por aqui ó. Parte das fundações vão passar aqui. Bem aí lateralmente onde está essa carreta nesse momento. Acho que ainda não cobriram. Essa parte porque a terraplanagem ainda não terminou. A parte de movimentação de terra. Então parte delas vão vir um pouco para a direita do vídeo. Então essas que a gente vê por aqui não são as linhas exteriores. São as linhas interiores. Então vai ter mais um avanço ainda para o lado de cá. Só para depois ela fazer a curva. Bem aqui no cantinho. Onde está agora. Onde estão preparando agora as bases para o prédio dessas. Está bem por ali ó. Muita água. Acaba que acumula muita lama aqui nessa esquina sempre né. É uma área que já está compactada. É tráfego intenso de caminhões. Então ficou bem chapadoura naquela área ali. Então. Acaba acumulando a água. A água fica arretida ali na superfície. Normal aí. Dessa etapa da obra né. Então aqui estão preparando mais essas bases. Já estão até compactando ali no entorno né. Estão aquelas bases com as... Com as fumbaturas retangulares. Então essa é a linha mais interna. Ali do prédio né. Então vamos ter mais linhas e fundações. Para trás aqui. Dessa estrutura. Aqui para trás. Não está chovendo forte agora. Vamos tentar finalizar só esse vídeo por aqui. Então. Além dessa... Dessas bases. Teremos mais bases aqui. Olhando para a esquerda do vídeo né. Bem aqui nessa área. A perfuratriz. Nesse momento. Ela não está trabalhando né. Não sei se em razão da chuva. E ali o pessoal vai atravessando ali no meio do barro né. Muito barro por ali ó. Dá para ver a dificuldade que é para caminhar por aquela área ó. Está até lá no meio da canela ali. Quase acima da bota. Ali do pessoal. Nós que estamos aqui acompanhando todo dia. A gente vê... Normalmente a gente aqui de fora fica mais incomodado aí com a... Com a lama do que o pessoal que está trabalhando por lá. Vamos vindo embora aqui ó. Que não sei se vocês estão percebendo. Já está chovendo bastante. E eu vou ter que recolher o equipamento. Vamos passando por aqui ó. Para mostrar um pouco. Das condições aqui de... Do terreno em que o pessoal está trabalhando por aqui. Muita lama lá. Muita dificuldade até para caminhar. Por aquele lado de lá ó. Aqui tem essa parte toda. Eu estava acumulando essa areia aqui. E o BGS do outro lado. E lá na frente o guindaste se prepara para o início das atividades. Mas não vou arriscar mais por aqui não. Eu vou só dar uma passada. Aqui. Na parte das... Fundações. Bem aqui nessa área. Tem duas fundações já aparecendo por aqui. Enquanto ali tem uma mais finalizada. E a escavadeira vai trabalhando também naquela área. Bem aqui no limite da portaria 3. Chegar aqui um pouquinho mais de perto. Para a gente mostrar a operação um pouco mais próxima. A chuva vai caindo. E eu vou... Achando fora daqui. Agora está engrossando de verdade pessoal. Então esse aqui foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram deixem um like. Compartilhem. E inscrevam-se em nosso canal. É muito importante. Para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço. E até o próximo voo. E até o próximo voo. E até o próximo voo.